Olha que coisa linda, véi! Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dami e estamos num evento chamado Middrain. Tem muito carro da hora, vocês vão lá. Dá um zoomzinho que tá bonitinho, vai. Tem o meu carro e o do Amil, ó. Tem o canal Drift Amil, segue lá também. Os dois vermelhos, um carro bonito e o outro é o meu. Um carro bonito e o outro é o meu. Não, nada a ver, irmão. Esse aqui é a rainha do evento, né? A luna do evento. Esse carro aqui a gente vai gravar. Se não me engano tá com 450 cavalos, 500 cavalos, alguma coisa assim. Esse carro vai dar pra falar. Tô com muito ansioso pra andar. Uma pá de Honda, Subaru, mas tá vindo uma estrela do evento, cara. O editor, que é o cara que tá balançando a câmera aí, sabe qual carro que é. Tem meu parceiro chamado Thiago Bortoto, ele tem um canal chamado Wabaki. Ele tem já a réplica do Tokyo Drift com o 350Z com o que tiver outside, perfeito. A réplica tá animal, só falta a roda, a roda certa. É difícil montar um carro desse tão rápido. Ele comprou um Nissan Silvia S13 ou S14, colocou a frente e a traseira do S15 e vai montar, montou a Monalisa do Tokyo Drift. E ele tá vindo pra cá pra inaugurar o carro nos eventos. A gente vai gravar, porque é o momento histórico no Brasil. Porque não tem carro desse patamar, é difícil você achar. Então, vamos aproveitar. Tá aqui também, ó. Canal do Team Venga. Ali o Mini White. Um dos caras que me ajudou no começo do canal. Não ajudou pra caralho. Só aquele bando de mamba, né? Então fica com a produção. Deixa aquele like e comenta aí. Eu quero saber, comenta, comenta, comenta. Qual o carro do Velocity Furiosys que você mais gosta? Aqui vai ter o 330AZ do BK e a Monalisa. Comenta lá embaixo qual você gosta mais. Tamo junto. Aquele likezinho de tetra. E é nóis. Tinta mismo. E tem ai. E tem ai. Tem ai. Tem ai. E tem ai. E tem ai. Te e tem ai. E tem ai. Tinta loco lá embaixo. Música Manobrando o avião, vamos manobrando o avião Ele está manobrando o avião aqui Olha os braços, olha Esquerda, direita, pá Esquerda, três pontos Três pontos, olha lá É Viagem Nacional, olha o que a Nascimento está fazendo É Star Wars, caralho Cuidado que vai não bater, tá ligado Ele está ensinando a ginga Ele é monstro, olha lá É igual o bendito, está lá embaixo Eu vou dar um zoom para vocês Depois que ele subir Beleza, eu nem estou gravando, pode gritar Desculpa Ele acena para mim Eu vou dar o zoom lá, mostra para eles Como usar o supermólico está ajeitado Olha, ali está o zetinho E ali Olha que coisa linda, velho Olha o zetão E aí, Thiago Sobe, mano Tá suave aí Ficou bonito pra caralho, hein É nóis, cara Peguei puta posição da hora Para parar lá do Amil Aí vai parar as duas réplicas do meu lado Da hora a vida Ponto ruim Meu carro agora está escondido Ponto bom Vai sair em todas as fotos do evento Porque vai todo mundo tirar a vontade Obrigada Só a mulher tenta me atropelar, só pode avisar Rapaziada, daqui a pouco vou mostrar para vocês a mão nariz Já que vocês viram lá embaixo Estou com o meu parceiro, o Mozart Rondeiro raiz 480 cavalos Com o quilo de torre de rito Torque é melhor nem falar, né? Sim, que é tarde-assunto Passado Boa, dá um pipô E rondeiro, sabe como é que é, né? Gosta do que o rondeiro faz Perdi a cola do timba E aí estão falando para eu mandar com você Mas tem que andar, é só pipoco, mano Não, é só pipoco? Hashtag barba fora desse Não, hashtag barba não é sim, só bem aí, galera Não, galera, não, esquece isso Barba não é sim, sim, senhor Nem fuder Bom, vamos lá mostrar para vocês a Monalisa e o Z do Velozes Rapaziada, como vocês estão vendo, o evento está saindo Hoje, o vídeo vai sair hoje já Hoje já? Não, vai sair amanhã Ah, então beleza Mano, então hoje você tivesse a ideia Você não precisa falar que você é fã, né? É, só um pouquinho fã Só um pouquinho Ah, antes de tudo, ele tem um canal no YouTube Difícil de vocês não conhecer Mas se não conhecer, o primeiro link está na descrição O canal Abaqui É isso daí, ó Tem o Instagram também, né? Tem o Instagram também ThiagoNerlineBortoto Eu não tenho um, o evento está lotado Não tem um cara que se perguntar não vai falar Mano, é meu sonho qualquer um desses Claro, é Você tem o do DK e o do Xan É o do Han É o do Han É o do Han É o do DK e o do Han Mano, qual o nível de trabalho para chegar no carro nesse patamar? Cara, eu acho que foram três anos mais ou menos Foram uns três anos mais ou menos para chegar nesse nível Porque eu comprei o carro como um 240SX Não, 240SX na verdade Aí ele já veio com a frente do S15 E eu, meu Meu sonho era ter o Silvio S15 Aí eu conversei com o Márcio Hashimoto Falei, meu Se você aceita esse desafio Porque é um desafio Aí você chamou o Hashimoto e ele falou Bora Desafio o Hashimoto E ele falou, mano Aceita esse desafio aí Porque o bagulho vai ser difícil O cara conseguiu Deixou o bagulho assim Perfeito A gente colocou do lado de um Silvio S15 Original Exatamente igual Então foi três anos de trampo para chegar nesse patamar? Três anos de trampo fazendo, detalhe por detalhe Analisando fotos, tudo para chegar do jeito que está hoje Aí logicamente, depois ficou pronto A gente pintou de azul E aí veio o envelopamento por cima Com as cores preto, laranja e o prata Que está E o branco também, né? Tem branco também E você terminou o carro ontem? Praticamente foi na... Foi na quinta-feira Domingo foi na quinta-feira E ainda a interna do carro Falta terminar bastante coisa que eu nem montei Está tudo desmontado Mas foi, mano Vou assim mesmo e só vai Queria ter abaixado um pouco mais à frente também Feito uns detalhezinhos Mas foi, mano Vamos assim mesmo Mas está da hora, cara Tipo, por exemplo O meu carro está do lado do Doa Mil No ZX e o Jetta Eu, como dono de Jetta falo O ZX é muito mais carro Muito mais carro Tanto que As pessoas só tiraram foto do meu carro Quem me conhecia Certo Senão vai no ZX O seu carro conseguiu Os dois Parar Você me fodeu Porque ninguém mais veio aqui Eu falei Eu estava do lado do meu carro Um seguidor falou Mano Sigo no canal Tira uma foto Tira uma foto Mano Esse carro está da hora É da hora Cadê o Jetta? O Jetta estava aqui Assim Eu falei Aqui Desculpa Ele viu o carro dele E não viu o meu Diz que ele me segue Tipo Meu carro virou muito segundo plano Tipo O bagulho Tampou tudo Que está na volta Você chegou Parou o rolê Todo mundo parou Para olhar o carro Mas incrivelmente Tipo Eu amo o 350Z Tipo Para mim É o mais top do filme Mas cara A hora que eu coloquei Do lado Da Mona Lisa Mano Parece que até o 350Z Deu uma apagada Assim Porque o carro O carro está assim Eu estou com ciúmes Esse carro Esse carro está muito top Não tem como ter ciúmes Um carro desse mano Não tem como não ter Tipo Eu estava com ciúmes Meio de trazer aqui Tipo Da galera colocar a mão De fotos assim Mano Falei Mano O carro ficou muito lindo Dá vontade de você guardar Só para você Ficou muito top Agora me diz Exclusivo para o canal Não é Mas para quem me segue Vai começar a seguir Saber É Acabou os carros do Velozes Não Não acabou Tem muito ainda por vir Você já tem dois carros Que todo mundo aqui Tem o sonho de ter Você vai ter mais Mais um que todo mundo Tem o sonho de ter Eu acho que não é o carro Do Velozes Ferozes Sonho Master Mas é É de sonho também É o que ele representa É o que ele representa Exatamente Quem aí gosta do Brian O'Connor? Quem gosta do Brian E eu pretendo comprar um outro Ainda que eu estou em vista Esse ano É nada Você é um mito Vamos ver Você é muito mito Só que não é do filme O carro Mas é um carro da hora É um carro legal É um carro de rolê Que eu quero fazer assim Eu vi um no Japão Viu o que um cara fez no Japão Eu falei Mano Eu preciso fazer algo desse tipo É um carro legal Uma coisa que eu ouvi É um carro com três letras Aí fica aí pra galera descobrir A carinha dele É Eu tava ali Eu ouvi um cara falando Que você comia Cara Esse aí É fácil ter bom gosto com dinheiro Eu não respondi Porque não vou comprar uma briga à toa É eu acho que Mas primeiro Ninguém sabe quando você trabalha Mora O maluco tá de Silvia E de Zeto Você sabe quando você rala Rala pra caralho Pior que você rala até hoje Não é nada que veio assim De família Nada É tipo ralação mesmo A gente trabalha Ficou Acordo seis horas da manhã Pra abrir loja Fecho seis horas da tarde E tipo ralando Pra construir sonho mesmo Tipo igual Todo mundo vem em mim E fala Mano Como que faz Que que eu faço pra realizar Cara Trabalho duro Dedicação Junta dinheiro Que você consegue realizar seu sonho Vai conquistando Vai montando Você também Te conheci Tava lá embaixo Com o carrinho Hoje você já tá com um Jetta Que eu andei Eu andei A gente Igual o Debbie falou Quando você vê a evolução Da pessoa assim Mano É da hora É muito legal É uma coisa que você tem que aprender Por isso que eu queria fazer essa parte Pra finalizar Mano Fique feliz Quando seu amigo conquista um negócio Não fica com inveja Com certeza Ah conquistou porque o pai deu Ou porque deu sorte Ou porque qualquer coisa Não importa mano O cara conquistou Fala que da hora Parabéns Bom dia Se eu tenho Eu tenho inveja branca Porque eu queria ter esse carro Sim lógico É inveja de falar Porra Ele fez por causa disso Isso daqui Eu não Eu preciso ver O quanto eu vou ter que trabalhar Pra conseguir chegar lá também É Eu olho o carro do Davi Eu falo Cara Eu queria ter um GTR desse Tipo Mas não Não falando Nossa Por que esse cara tem Não Desejando Porque eu quero E sonhar Sobre aquilo E ir pra frente Batalhar Então é isso mesmo Tem que batalhar Sempre Que a gente alcança A gente chega lá Valeu Finalizar Lembrando que todo vídeo Eu falo Eu sou muito Fosseu Valeu que sou A sua humildade E pelo toque Que esse maluco tem Eu que agradeço Eu já fiz muito drift Você é um do top 3 pilotando Valeu Fácil Obrigado O Amil é top 1 O Amil é Esse é o Amil Canal Abaqui Não Pode ser também Pode ser também Canal Abaqui Mais referência Mais referência Já andei com os dois fazendo drift Eu já fiz muito drift Graças a Deus Tive sido uma oportunidade Você entra no top 3 Vai Amil Só o melhor Agora me diz Quando vocês vão fazer drift De cadeira de roda De cadeira de roda? É um desafio A gente dá um jeito É um desafio Vamos Eu topo Eu tenho umas ideias Então vamos A gente topa Bora Vamos topar Isso aí Rapaziada Faz o likezinho de tetra Para finalizar o vídeo Deixa aquele like de tetra Tamo junto Se inscreve no canal É nóis Valeu E parabéns pelo carro Tamo junto Valeu 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 Mano Vem cá Primeiro queria te agradecer Muito É Pode ir Para você Talvez Ser um trabalho Que você faz Um desenho Mas você me representa muito Porque Você sabe O meu sonho Está aqui Hoje Eu não tenho Eu já tenho jetra Eu não reclamo Mas esse é meu sonho olha o que o cara fez, eu sei que eu já acabei o vídeo mas mereceu a continuação quem me segue no canal sabe o quanto eu sou sonho o meu sonho é o teu Civic SI o brother, você faz desenho, né? faço, faço desenho e aí ele fez pra mim um monte de detalhe eu vou enquadrar, vou colocar no meu quarto isso aqui, eu vou guardar com muito carinho de verdade meu aniversário é na quarta-feira ele já sabia, trouxe pra mim aproveita então, mano, fala um pouquinho do seu trampo então, eu faço desenho em casa e dependendo, pode me chamar no direct porque aí a gente faz entra em contato e aí eu posso desenhar pra pessoa faço sobre encomenda mas aí a pessoa tem que pagar antes porque teve uma pessoa que me pediu o desenho e depois ela acabou cancelando e eu já tinha feito o desenho então, se quiser, eu tenho a pronta entrega e por encomenda também pedir pra galera fortalecer lá e se inscrever no meu canal Primo JDM beleza? Valeu! é isso aí, mano, de coração estamos juntos aí eu fico agradecido aí que você tenha gostado tipo, fogo assim, sabe? tem coisas que não tem valor, cara, é especial, sabe? essa é uma delas estamos juntos se inscreve no canal do cara dá aquela força lá, ele merece valeu, galera! é isso aí, galera! é aqui, ele tem tira o zero não, não, não não, não não, não, não não, 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 não